O peixe-boi é uma espécie em extinção trazida ao sequarium quando adoece ou sofre lesões, na maioria das vezes atropelado por barcos em alta velocidade em Miami. Jory Tuzinski é especialista em cuidados com os animais em reabilitação. Ela diz que 70% dos que chegam vem em consequência de um acidente com barco por irresponsabilidade. As pessoas precisam respeitar o limite de velocidade que é um dos maiores problemas, diz ela. Bem aqui ao redor do sequarium tem limite e a gente pode estar aqui cuidando de um peixe-boi ferido e um barco vai passar voando. Nosso objetivo é mantê-los no ambiente natural deles para que continuem se reproduzindo. Eles são trazidos para cá somente se estiverem precisando de cuidados médicos especiais, diz ela. Um exemplo é o Wiley, com pouco mais de dois anos e há seis meses no sequarium. Ele foi atropelado por um barco e chegou com sérias lesões, muito machucado que dava para ver até as vértebras conta. Quando chegou estava muito fraco, doente, com infecção. Por sorte ele não ficou paralítico e agora está ganhando peso, é um dos mais gulosos aqui. Quando ele chegou, nunca imaginamos que ele iria sobreviver.